Oi, eu sou a Cristina, bem-vindos ao canal do Sol de Barcelona. Hoje é domingo, é o primeiro dia de sol depois de uma semana chovendo sem parar. Isso não é muito comum aqui em Barcelona, que não chove assim continuado sem parar e sem fazer sol. Tava todos os dias nublado, às vezes abria um solzinho tímido e depois voltava a chover. Já que tá um domingo assim bonito, a gente vai dar uma volta. Primeiro eu vou levar vocês ali pra conhecerem a nossa vizinha. A gente é vizinha dessa coisinha bonitinha ali na frente. A Sagrada Família é a minha vizinha mais famosa. Eu também tenho um outro vizinho, que é o Recinto Modernista do Hospital São Paulo. Até já fiz um vídeo mostrando ele pra vocês. E é muito legal morar aqui no lado da Sagrada Família, porque eu consigo ver as mudanças na construção. Praticamente todo dia tem uma coisa nova. Eu vou levar vocês num lugar secreto pra ver a Sagrada Família. É o lugar onde a gente vê a Sagrada Família inteirinha, onde dá pra tirar umas fotos incríveis. Tá cheio de asiático lá, gente. Porque eles, não sei, eles são loucos pelo Gaudí. Onde tem Gaudí tem asiático. Vocês estão vendo lá, tá a fachada do Nascimento. Que é a fachada em homenagem ao Nascimento de Cristo. Então, na frente dessa fachada tem um laguinho. Vocês venham, contornem este laguinho e venham aqui. E aqui dá pra tirar uma super foto da Sagrada Família. Olha, super dica, hein? Aqui tá a fachada do Nascimento. E quando o Gaudí começou a construir a igreja, a igreja já tinha começado a ser construída. A igreja começou em 1882 e o Gaudí entrou no projeto em 1883. Quando ele morreu, só tinha uma das torres construídas aqui do lado do Nascimento. Atualmente, a igreja tem oito torres construídas e quando fica pronta vão ter 18. Ou seja, faltam dez torres pra ficarem prontas. A perspectiva é que a igreja fique pronta em 2026. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o lado da paixão. Começou a ser construído em 1950. E o escultor dessas obras era o Subirac, que era um escultor catalão. Que já morreu, faz uns dois anos. E essa fachada aqui causou muita polêmica, porque ela é muito diferente da fachada do Nascimento. Mas esse não é um vídeo da Sagrada Família, gente. Outra hora eu vou fazer um vídeo sobre a Sagrada Família. Agora a gente vai para o albos turístico e vai para o museu. Muita gente me pergunta se vale a pena entrar na Sagrada Família. E a resposta é sim, sim, vale a pena você entrar na Sagrada Família. A entrada normal custa 15 euros. E, gente, olha só. Não é ruim morar aqui na Sagrada Família, não. Aqui não é um bairro muito turístico. Porque, assim, é turístico em volta da Sagrada Família. Mas, à medida que você vai já uma, duas ruas, depois da Sagrada Família, para cima ou para baixo, ou para os lados, já não é tão turístico assim, não. A turistada fica mesmo por aqui. Aqui é bom, tem metrô, tem ônibus, tem tudo. Supermercado. Tchau. 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 Bom, a gente pegou um bairro turístico e agora a gente vai lá para o Tibidabo. A gente vai no Museu do Cosmo Caixa. Esse bairro que a gente está passando agora é o bairro de Grácia, que é um bairro, assim, bem legal, cheio de famílias jovens, pessoal aqui da... aqui de Barcelona mesmo. É um bairro que em agosto tem uma festa muito legal, uma festa que as pessoas, os vizinhos, enfeitam as suas ruas. Ah, é muito divertido. Tem música, tem show, tem várias coisas nessa festa. Vale a pena andar de bus turístico? Sim, vale a pena. A gente viaja... A gente passeou de bus turístico a primeira vez em Munique. E agora em Barcelona, a gente passei de bus turístico. Ah, gente, o bus turístico vale a pena. Se você tem poucos dias na cidade, se você tem só um dia, ele leva você nos pontos principais da cidade. E de uma maneira rápida. Bom, a gente desceu do bus turístico aqui no Tibidabo. Avenida Tibidabo. Vocês viram que bonitinho? Acabou de passar o tram viablau. Ele tem mais de 100 anos, gente. Ele leva da Avenida Tibidabo até lá em cima, onde tem um funicular para ir para o Parque do Tibidabo. Essa Avenida do Tibidabo tem várias mansões, porque no início do século XX, os ricos fizeram casas de verão aqui nessa região. Cheguei no Cosmo Caixão. Vamos ver o que tem de legal lá dentro. A subida do bus turístico até aqui é super rapidinho. E além de tudo, tem cada casa linda. A entrada aqui no Cosmo Caixão já é muito legal. Tem uma super árvore aqui atrás. E já tem um dinossauro ali na frente. Que divertido! Tem a exposição do Sebastião Salgado aqui. Tem algumas fotos dele, da Gênesis. Tem um espaço dedicado à Antártida, com fotos também do Sebastião Salgado. E reproduzindo como se fosse uma base lá na Antártida. Gente, isso aqui é um mundo! Tem um monte de coisa legal. Tudo relacionado com ciência. Aqui tem uma parte de pré-história bem legal. E agora a gente vai lá no Planetário, porque vai rolar um cineminha 3D. E, gente, aqui tem uma floresta! Estou vendo ela daqui. Eu quero ver a floresta que tem a capovar. Dentro do Cosmo Caixão tem uma floresta amazônica. E esse caminho que a gente está fazendo agora está orientando as pessoas a esta floresta. Está explicando quais são os animais que tem. A gente pode tocar naqueles painéis para ouvir o som dos pássaros. E aqui tem o desenho de uma capivara explicando que a capivara é bem adaptada à água. Porque a capivara pode andar na terra e pode nadar tranquilamente. A cidade onde os meus pais moram, que é ablumenau, é cheia de capivara. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a capivara está ali atrás e está sozinha. Me dá pena, porque a capivara é um bicho que anda com a família, não anda sozinha. e a capivara é um bicho. O Davi gostou da Amazônia Artificial. Davi, você gostou? Gostei. Gostei. Gostei, eu não sabe. É, o Davi gosta, gente. Ah, eu não sei. Esse negócio de ter animal preso, eu não sou muito fã, não. Poxa, aquele pirarucu gigante ali dentro, gente. Se bem que a piscina dele é grandinha, mas não sei. Esse negócio de animal zoológico, turismo com animal, não curto não, gente. Bom, eu vou me despedir de vocês por aqui. Ah, e a gente foi no Planetário e viu um filme 3D falando sobre a invenção do avião. muito, muito legal quando vocês vierem e eu recomendo ir no Planetário. Bom, eu adoro Planetário, né? Eu gosto mais daquele Planetário assim com as estrelas e tudo, né? Mas estava bem divertido. Bom, esse é o nosso domingo. A gente acordou, comeu e veio passear. Bom, gente, é isso. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. adeô.